Vamos começar! Em um copo eu vou colocar 200 ml de água filtrada. Essa receitinha vai ajudar vocês bastante. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem e se vocês já fizeram essa receitinha. Vou colocar uma colher de chia. Uma colher de sopa. E por último, três ameixas secas. Vou misturar. Colocar um plástico filme. E vou deixar na geladeira de um dia para o outro. Eu sempre faço à noite para tomar pela manhã. Já descansou. Agora é só retirar as ameixas. Essas ameixas aqui vocês comam. Fechei. Não esqueçam de compartilhar essa receitinha para as pessoas que vocês conhecem que têm intestino preso. E beber antes do café da manhã. Uma receitinha simples, barata, natural, que vai ajudar vocês bastante. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Até a próxima!